Estélio Torquato Lima, pra quem não sabe é meu nome, mais do que fama e renome, peço a Deus a boa rima, que alimente a autoestima de quem lê o meu cordel, pois tomei como papel fazer do verso o instrumento para o empoderamento do meu leitor, que é fiel. O professor, que está em salas há mais de 40 anos, é também escritor e cordelista. E essa paixão pelo Nordeste em formas de rimas e de versos é tão forte que começou quando Estélio ainda era bem pequeno. A paixão pelo cordel vem desde a infância, mas é muito interessante porque na minha casa não tinha livros. Então o cordel chegou pra mim através do rádio, através daquele programa, eram sempre declamados alguns poemas, alguns versos, patativa da Saré, a estátua do Jorge, do Porfírio. Então aquilo ali alimentou no meu coração, né, assim, um apego, um afeto muito grande pela cultura popular. E não é à toa que Estélio usa seus cordéis diariamente. Isso porque ele ministra suas aulas em um dialeto popular, como forma de torná-las mais dinâmicas e prender a atenção dos seus alunos. E pra Estélio, foi só benefícios desde então. O cordel, por ser uma produção de caráter popular, ele traz aquela linguagem deliciosa, né, que o povo, né, tanto utiliza no seu dia a dia. Qual sândalo que perfuma, cada machado que o fere, seja luz, derrote a bruma, em ser bom, sempre se esmere. Mas pra ler ou escrever o cordel, tem algumas regras a serem seguidas, principalmente pra aqueles que querem iniciar um clássico da literatura. Não existe uma única regra pra fazer adaptação. Como é que eu faço, né? Eu torno a ler uma obra que já li, usando um lápis eu vou marcando as passagens que eu acho que devem aparecer. E aí eu construo uma espécie de roteiro e aí vou escrevendo os versos pra dar conta daquelas passagens que eu selecionei, né? O cordel, ele serve como espécie de antessala pra quem quer ler essa obra mais difícil. Como todo poeta, tem sempre algum livro ou obra que fica guardado num cantinho separado do coração. E por mais que Estélio diga que todas são especiais, o cordel que ele fez pro seu filho é um dos mais importantes de todos. É uma pergunta difícil. É como você perguntar a um pai qual dos filhos é o preferido, né? É claro que algumas eu tenho um carinho especial. É o caso do Don Quixote, que foi a primeira obra que eu produzi, né? Don Quixote também é o meu herói favorito no plano literário. Então é uma obra que me deu muito prazer. Memórias Póstumas de Brás Cubas também é outra obra da qual eu tenho muito carinho. E eu tenho um carinho todo especial por Davi Achou um Tesouro. Esse aqui é o meu filho. Eu o ensinei a ler quando ele tinha 5 anos e meio. Esse cordel aqui, ele registra como foi essa experiência desse ensino da leitura e dizendo pra ele tudo que a leitura iria trazer. Ao todo, já são mais de 500 cordéis publicados e inúmeras participações em grandes eventos, além de livros em andamento. Mas como um bom sonhador, Estélio ainda tem outros projetos pela frente. Olha, há um ditado que fala que água parada cria lodo, né? Cria limo, né? Então, escritor também é assim. A obra que a gente produz por último não é a última. A gente sempre tem esse sonho de continuar. Então, assim, eu participo de muitos eventos envolvendo cordel, visito as escolas, né? Então é algo que eu pretendo continuar. Eu já estou prestes a me aposentar como professor. Já são 40 anos, né? De labuta e estou prestes a me aposentar. Mas quero, ao me aposentar, me dedicar exclusivamente a esse trabalho, tanto de escrita como da divulgação da literatura popular. E é assim, com rimas e ritmos, que ele faz da sala um imenso mar, mergulhando os alunos na cultura popular. O poeta vê o mundo com olhos de sonhador e transforma o canto profundo em versos de puro amor.